Meus queridos amigos, eu devo dizer que é uma imensa alegria estar participando deste encontro com o título Spiritism X-2020. Gostaria de saudar os amigos da Inglaterra e todos aqueles que, de muito boa vontade, estão participando deste encontro. A nossa proposta reflexiva gira em torno da temática da caridade. Nós poderíamos estar abordando essa temática sob diversas perspectivas. No entanto, nós escolhemos uma porque cremos que esta se aproxima de forma muito profunda com o pensamento espírita. Nós estaremos abordando a caridade, ainda que de forma superficial, porquanto o tempo não nos permite aprofundar a nossa temática, com a filosofia. Sobretudo porque entendemos que o Espiritismo, no seu arcabouço de conhecimentos, estabelece uma aproximação magnífica com o pensamento filosófico, permitindo-nos efetivamente reflexões profundas em torno da existência, em torno do ser, em torno dos significados da vida, em torno de valores tão transformadores como é, por exemplo, a caridade. Então nós estaremos abordando essa nossa temática, portanto, a partir dessa perspectiva filosófica, cujo tema será discutido como sendo uma aproximação, ainda que superficial, da perspectiva filosófica espírita em torno dessa temática. Para que nós iniciemos a nossa conversa, é preciso fazer uma análise sobre a sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea hoje vive um tipo de universalidade da transitoriedade. Tudo nasce com a marca da morte iminente. Nós percebemos que há uma grande preocupação em torno de três eixos. O produto, o mercado e o consumo. E naturalmente, o produto, quando nós pensamos no produto, no mercado e no consumo, nós descambamos para uma lógica do lucro e da acumulação. E naturalmente, nessa sociedade, nessa sociedade do produto, nessa sociedade do consumo, nessa sociedade extremamente materialista e voltada para a alimentação das aparências, os valores filosóficos, digamos, estão em tanto quanto afastados. Quando nós pensamos em filosofia, nós obrigatoriamente associamos o nosso pensar, a nossa reflexão a valores de solidez, a valores que efetivamente transformam a vida do indivíduo. Nesse sentido, não se pode pensar a filosofia longe da perspectiva de que ela, como um processo reflexivo, transforma a vida dos indivíduos. Existem outros autores, inclusive, que dizem que a filosofia pode ser comparada a um exercício espiritual que produz uma mudança radical na vida da criatura humana. E quando nós falamos de espiritual, nos conectamos com uma terminologia que, nos últimos 50 anos, tem surgido de forma muito presente no pensar e no fazer científicos, precisamente na área da saúde e na área da educação. Na área da educação existe, inclusive, um paradigma que, de certa forma, foi estruturado por Edgar Morin, um sociólogo, um filósofo francês, que publicou um livro, inclusive, com o título Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Culturo, e que nos oferece uma possibilidade de pensarmos o mundo não a partir daquela concepção positivista, simplista, reducionista, que impera ainda no pensamento científico e na nossa sociedade, de uma maneira geral, para assumirmos, enfim, dentro dessa proposta de Morin, uma visão ou lentes através das quais nós vemos o mundo a partir do paradigma da complexidade. E no paradigma da complexidade, a criatura humana é vista como a reunião de tecidos que dizem respeito não somente à biologia separada, mas em um processo de dinâmica dialógica e interacional entre os aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais, históricos e espirituais. A espiritualidade é uma temática muito presente na filosofia espírita. E nós poderíamos dizer, embora a filosofia espírita tenha surgido no século XIX, em meio ao assodar da perspectiva reducionista do positivismo, ela em si guarda uma conexão profunda com o paradigma da complexidade, porque vai entender o ser humano como esse apanágio de determinações ou de multideterminações, como nós dissemos, biológica, psicológica, sócio-histórica, acrescendo um estudo massivo em torno do aspecto transcendente da criatura humana que encerra a sua espiritualidade. O paradigma filosófico da doutrina espírita vai postular que nós somos espíritos. E, claro, através dos processos da reencarnação, estamos sendo sujeitos a uma experiência de aprendizagem, não somente aquela aprendizagem que diz respeito à descoberta e à assimilação das fenomenologias do mundo que nos cerca, mas, e sobretudo, aprendizagens que dizem respeito aos valores morais, a ressignificação das nossas perspectivas existenciais através de uma vivência mais amorosa e voltada efetivamente para o desenvolvimento das virtudes. A filosofia espírita apresenta alguns postulados ou pressupostos que nós chamamos de ideias básicas ou estruturão teórico que fundamenta todo o processo ideológico dessa doutrina que estão assentes na crença, na existência de Deus, como o motor primeiro, a causa primária de todas as coisas. E, nesse sentido, obviamente, a doutrina espírita vai dialogar de uma forma muito íntima e confortável com o pensamento socrático platônico. De Deus, nós passamos para a existência do Espírito. O Espírito que, inclusive, é defendido, é estudado por Sócrates, por Platão, por Tomás de Aquino e por outros tantos filósofos que se preocuparam nos seus estudos metafísicos em entender, digamos assim, essa dimensão transcendente que compõe a criatura humana. Doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, vai nos dizer que somos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes e, naturalmente, sujeitos ao processo reencarnatório, que é o terceiro postulado, nós vamos desenvolvendo, enfim, as nossas habilidades cognitivas, as nossas habilidades emocionais para o confronto com a natureza animal que ainda impera nas nossas estruturas, na forma da manifestação do egoísmo e do orgulho para o despertamento das virtudes do Filho de Deus. Como uma parte da natureza, esse é o quarto postulado, esses Espíritos que, sobrevivendo à matéria e mantendo ainda as suas inclinações, as suas afeições, desejam retornar ao campo terreno e o fazem através de uma faculdade humana chamada médiumidade para dizerem que prosseguem vivendo. Assim, o quarto postulado da doutrina espírita é a comunicabilidade dos Espíritos. E, por fim, nós temos a ideia de que a divindade, seguramente, não haveria de ter criado o universo, que, na nossa perspectiva, é infinito, com as suas inúmeras galáxias e seus mais variados sistemas planetários, deixando-os vazios e atribuindo à terra ou ao orbe terreno a responsabilidade apenas de agregar vida no seu seio. Portanto, o quinto e último postulado da doutrina espírita é a existência de múltiplos orbes habitados. Obviamente que com vidas compatíveis com a estrutura física que compõem esses homens. Agora, uma coisa interessante, que é preciso notar, é que todos esses postulados reverberam efetivamente na nossa vida moral. E, por isso mesmo, o Espiritismo, no seu senso moral, é essencialmente cristão. Apresenta-nos Cristo como sendo o nosso maior exemplo, como sendo o Espírito mais puro que já reencarnou por sobre a terra e o Espírito sobre o qual nós devemos estabelecer um processo de identificação para podermos desenvolver essas virtudes do Filho de Deus que ainda estão latentes nas nossas estruturas espirituais. Sendo, portanto, uma doutrina, uma proposta filosófica cristã, o Espiritismo nos apresenta uma máxima que, na verdade, poderia ser, inclusive, considerada um axioma que diz assim, fora da caridade não há salvação. A caridade para os Espíritas é a mais importante lei. E é uma lei que está, que permeia, melhor dizendo, todos os Evangelhos. Praticamente, as passagens do Cristo nos Evangelhos nos remontam ao desenvolvimento dessa virtude. E não foi à toa que o Cristo de Deus nos ofereceu a lei amar aos nossos irmãos e irmãs como se nós, ou da mesma forma que nós gostaríamos que eles nos amassem. Um outro aspecto desta perspectiva caritativa contida no Evangelho é a de que Jesus nos apresenta o grande desafio do perdão aos nossos inimigos, sendo esses aspectos, talvez, um dos mais importantes da sua doutrina. Dentro do pensamento filosófico espírita, precisamente ali no tomo 3, quando Allan Kardec e os Espíritos Luminares da Codificação abordam a lei da sociedade, nós vamos nos encontrar com uma outra perspectiva que vai direcionando o nosso pensamento para a conclusão de que a caridade como um movimento de completude é também uma lei. Os Espíritos Luminares da Codificação, obviamente, auxiliando Allan Kardec a nos oferecer um aclaramento ainda maior sobre a lei de sociedade, falo nos oferecer o argumento de que nenhum ser humano nasce com as faculdades completas e é pela união social que nós nos completamos uns aos outros. O fato de nós estarmos unidos socialmente neste processo genuíno de completude dos nossos vazios recíprocos, promove, claro, diríamos até que isso seria um pensamento lógico, promove a evolução da sociedade, promove o progresso social. Nós nos igualamos, nós nos nivelamos e a partir desse nivelamento mútuo promovemos o progresso. O outro aspecto, o segundo aspecto da caridade na doutrina espírita assume um caráter de esperança e consolação. Aliás, é neste capítulo do Livro dos Espíritos que Allan Kardec aborda essa outra perspectiva que é uma perspectiva mais voltada para a questão da assistência. Ele diz que em uma sociedade organizada sob os auspícios da lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E fome aqui nós pudemos entender sobre diversos aspectos, não somente aquela fome orgânica, aquela fome gerada pela falta de alimento, mas também poderíamos incluir aí a fome espiritual. Esta fome provocada por um vazio de sentido. E quando eu falo em sentido, eu me lembro de Wittor Frenkel, que foi um psiquiatra austríaco que esteve sob o julgo do nazismo isolado em um campo de concentração. Wittor Frenkel disse em um dos seus livros que o que ele havia observado é que as pessoas que apresentavam uma maior resiliência, ou seja, uma maior capacidade para enfrentar aquela situação desafiadora, eram pessoas que encontravam sentido nos amores que elas haviam deixado fora e que tinham a esperança de voltarem a se reencontrar. Portanto, nós poderíamos dizer que o amor seria esse alimento a sustentar a fome, o nosso vazio existencial. E, por fim, nós gostaríamos de trazer uma consideração poética de Maria Dolores a título de conclusão da nossa reflexão filosófica em torno da caridade. Maria Dolores, nesta belíssima peça poética com o título Palavras de Fé, vai nos estimular a nós, os seres da Terra, a nós que estamos envolvidos em situações extremamente desafiadoras e que, na grande maioria das vezes, nos fazem pensar apenas nos nossos problemas, a sairmos dele, a fim de podermos atender às necessidades de outros tantos, fazendo com que o anjo da caridade, através das nossas mãos, possa levar o seu bartejo de esperança a todos aqueles corações que sangram pela dor das necessidades multifacetadas. Então, Maria Dolores vai nos dizer assim, Nunca te dês por inútil, mesmo em ação de alto nível, não afirmes impossível, nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romance etinosa, não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento em redemoinho violento quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece, são sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa qualquer migalha do bem na terra e no mais além é bênção do amor de Deus. Muito obrigado, meus amigos, e que o amor de Deus possa nos proporcionar reflexões profundas em torno da caridade, como esta virtude necessária para que nós possamos tocar o dedo dos anjos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Amém.